local, amanhã, o desdobramento desse caso e também no aplicativo Play Plus. Dona Dória. Cidade Alerta. Oferecimento Hyundai Privilege. Palmas e Aquainha. Mediolet. Consumos de mais baratos. TZ10. Nas melhores farmácias e drogarias. 1M2. Acesse o site e realize o sonho da casa própria. Comac. Transformando o sonho do seu negócio em realidade. Desbrava amor. Amor pelo cliente. Olha o Beto Palácio e aí, gente! Muito bem. Coloca de novo. Olha o Beto Palácio e aí, gente! Afinadinho, hein, Paísca? Aí, meu cumpadre! Eita, Tocantins! Nossa terra linda de gente bonita! Boa noite a você! Você! E você aí que nos acompanha! Obrigado pela sua companhia! Obrigado pela sua audiência! No Cidade Alerta Tocantins, que já é o programa mais assistido da TV Tocantinense, pessoal! Aê! Bota o cowboy pra gritar, pra emocionar de novo, meu cumpadre! Hoje o programa tá quente! Dois dias de tempo chuvoso, dois dias de tempo fresquinho, dois dias de temperatura mina, boa pra dormir. Onde foi bom, né? Eu sei que foi bom pra dormir ontem. E hoje vai ser também, que é a previsão de chuva, hein? Tempo nublado! Mas aqui o céu, né? Tá claro pras notícias! Aqui o tempo tá bom pra informação! Porque o Cidade Alerta é assim! É o programa que fala a verdade na sua TV com o Beto Palácio ao vivo, gente! Quinta-feira, hoje, 16 de maio! E nós estamos no ar ao vivo com o nosso Cidade Alerta Tocantins, que hoje completa sete meses no ar! Happy birthday to you! Happy birthday to you! É! Mês de aniversário! Que musiquinha é essa tocando aí? Tem musiquinha de aniversário aí? Tem, faz! Pode colocar? Dá tempo? Dá tempo porque quem tá aqui é Savick, a lenda! Não é Najara Basco! Se a Najara tá... Ai, Beto vai logo, Beto, logo, Beto, corre! Isso porque hoje completamos sete meses com a família CA! Aqui, gente, o clima é maravilhoso! Parabéns a toda essa equipe! Nessa TV que vocês estão me vendo agora, nessa câmera, aliás, está Mayron Cravin! Um abraço que teve a paciência de aguentar o Beto Palaccio durante sete meses sem olhar para o monitor desse programa! Obrigado, Mayron! Você é um grande amigo! Obrigado, Fernando Bomba, que tá nessa TV aqui também, nessa câmera também, que a gente boa gosta de praticar esporte, inclusive, o que ele mais gosta de fazer é pular de corda! Tem imagem dele aí, uais, pra colocar ele pulando a corda, meu filho? Que aí fica mais emocionante o programa! Daqui a pouco a gente faz isso, né? Já, já, então! Agora, hoje, tem notícia sobre o evento de Palmas, que eu vou falar daqui a pouquinho, sobre o show de aniversário da capital, que eu falei, vocês vão ver que eu disse na terça-feira que ia custar uma grana! Uma grana! Já, já! Na edição de hoje, famílias cadastradas em programas habitacionais esperam há anos, minha gente! Que sempre vai ficar para o próximo sorteio, e desde 2015, montei dossiê, fizeram visita pra mim, tiraram foto, viram as imagens de onde eu tava morando, uma casa sem água, sem energia. Ai, 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 não passo, não! Assaltante quebra vidro e furta a farmácia na capital! Essa já é a segunda vez que essa farmácia é roubada durante a madrugada, só nesse ano! E mais, Procon autua cinemas de Palmas por cobrança indevida! E ainda, alunos de Palmas doam mais de 15 toneladas de cimento para o Hospital do Amor! Essas e outras informações agora no meu, no seu, no nosso! Cidade Alerta Tocantins está no ar, me coloca aí o Alisson! E nós queremos a sua participação no Cidade Alerta Tocantins, esse cenário que é maravilhoso, esse cenário que é belíssimo! Aliás, o Beto Palaccio vai dar uma voltinha aqui, atenção, me segue aqui, por favor, Mairon! Vem, Mairon, vem comigo, vem comigo, Mairon! Mostra a partir daqui, daqui tá bom? Vamos começar por aqui? Então, atenção, lá vou eu mostrar pra vocês todo o cenário nessa visão de quase 360 graus desse estúdio que é o mais bonito do Tocantins, gente! É verdade! O mais chique! Olha o tanto que é bonito esse cenário! Olha o tanto que essas TVs são lindas! Que bonito, hein? Olha o tanto que essas TVs são lindas! Olha o tamanho dessas TVs! Que bonito, hein? Gostou, né, Fernanda? Atenção, Mairon, me segue, Mairon! Vamos lá, vamos dar uma voltinha aqui, 360 graus desse estúdio pra mostrar, pra mostrar do tanto que a gente é organizado! É a TV Record! Capricha! A gente capricha! Tá aqui, ó! Quase 360! Olha que imagem belíssima! Corre lá sem a minha imagem, por favor, Mairon! Corre aí no cenário! Vai lá! Corre pra mim de novo! Corre de novo! Vamos lá! Aí! Vamos lá! Aí, gente! Que bonito, hein? Aí, ó! Dá pra desfilar, não dá? Dá pra Gisele 20 até desfilar aqui que ia ficar bonita, mais ainda! É! Eu que pareço com o K1 Raymond, Gisele! Eu tô parecido hoje com o K1 Raymond! Me falaram isso de acordo! Mentira da fé! Vamos ligar! 9282 3640! É o WhatsApp mais top do Brasil! 9282 3640! Mão no telefone, telefone na mão, tá na sua tela! Olha aí, ó! 9282 3640! Manda o seu recadinho, seu alô, seu abraço, sua boa noite, né? E participe com a gente também pela nossa fanpage, TV Jovem Record TV! Estamos na internet! Alô, Facebookianos! O nosso abraço, galera do Face! Obrigado! E claro que você pode me seguir também no Instagram! O Insta do Beto Palácio é um dos mais procurados! Eu devo ter quase 3 mil seguidores! É verdade! Tá bom, sabe? 3 mil? Tá bom, gente! É uma pessoa como eu! Bota o menino de novo aí! Mas tá bom! Tá bom, gente! Eu quase não divulgo minhas coisas na rede social! Eu quase não fico mandando minha foto de nudes! Porque o povo diz que quando você manda foto de nudes, aí explode a internet, aí explode a rede social! Só que eu não vou fazer isso, né? Porque eu tô malhando todo dia, meu corpo tá muito bonito! Até que tem gente dizendo que eu estou parecido com o Eduardo Costa! Quem é isso? Tu vai colocar isso aí, tu vai ver o que eu vou fazer! Vixe Maria! Eu vou lá! Vou conversar com o Adriano! Quem é isso? Eu vou falar que tu tá... Eu vou falar que tu anda meio custoso! Fala com o Adriano! Famílias com cadastros habitacionais há anos, anos, lutam para serem beneficiadas com programas de habitação do governo! Tem gente que já... Já até morreu! Tô falando pra vocês! Tem gente que já morreu esperando a casa e ó, partiu dessa e foi pra casa de Jesus! Lá conseguiu a casa! Que aqui, na tela do Cidade Alerta Tocantins, agora o Alisson! que eu vou falar com o Tocantins, que eu vou falar com o Tocantins. E o que ele vai falar com o Tocantins? Obrigado.